Fala pessoal, voltando aqui com o GD11, todo higienizado, escala hidratada, estava bem seca, cavalete hidratado, trastes polidos, todas as tarraxas precisaram ser apertadas e a gente está falando de um meulão novo, então por isso que eu falo, sempre é interessante levar no luteiro da sua confiança um instrumento mesmo novo. Já fiz o ajuste da altura das cordas, está bem mais baixo do que chegou e vamos conferir rapidamente o som. E o som elétrico E o som elétrico E o som elétrico Amém. Deixar ele estabilizar para ver se vai ter que acionar mais tensor e para tomar uma decisão com relação ao nut, agora que o braço está bem reto, não estou achando as cordas desconfortáveis na primeira casa, mas vou esperar estabilizar realmente para analisar isso e definir se eu mexo nessa região ou não. Então se você gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Luteria Explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até um próximo vídeo.